Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 Nós vamos transformar o nosso carro em... Avião E também vai ter gente que vai voar com a gente no nosso carro voador barra avião Será que a gente pode chamar de carruão? Acho que é um bom nome, né? Carruão será o nosso meio de transporte Aviarro também é um bom nome Sim, sim Mas olha só, temos coisas aqui O que eu mais gostei daqui foi os uniformes que nós temos Que depois a gente vai se vestir, né Gabi? Mas a gente tem, ó, travesseiros Travesseiros? Pra que travesseiros? Que na primeira classe deve ter Eu nunca andei de primeira classe, mas acredito que tenha Ah, você já andou a produção? Já, já andou de primeira classe Ah, a produção é chique, é alto nível, né? E aí aqui a gente tem uns snacks Que também não tem mais nos aviões Não é dessa maneira Só se for na primeira classe Temos várias placas, ó Placa da cabine Aqui tem Gachi Airline Primeira classe Banheiro Banheiro Vai ter tudo isso lá dentro Quer começar por onde? Porque até saída de emergência nós temos O que pode ser muito importante Saída de emergência é muito essencial que fique nas portas Pra as pessoas entenderem por onde elas podem sair, né Gabi? Aqui, ó, pode ser uma saída de emergência Claro Aqui pode ser outra Aqui também, ó, do lado de trás Pode ser uma saída de emergência Acho que é importante sair pelas laterais só Vamos focar nisso, entendeu? Tá Eu tô com as unhas curtas agora, Gabi? Eu consigo tirar Olha como é importante, gente Se não tem isso daqui Eu não saberia por onde eu saía É verdade Não é? Precisa ficar claro, né? Eu acho Uma emergência por onde eu saio Aqui Porque a emergência você tá o quê? A gente não quer emergência Que fique claro Sim Outra aqui Bem aqui assim, ó Para os nossos passageiros conseguirem enxergar Caso precise Acho que agora a gente tem que colocar essa saída de emergência do lado do piloto Não, nada a ver Sim Nada a ver? Porque senão o piloto não vai saber por onde sai O piloto vai ter que ir pra trás, sair pela saída de emergência Não, não pode Eles têm que sair por aqui, Gabi Aqui tá bom? Tá ótimo Maravilhoso Tá ótimo Fechado Certo Mais adesivos Cabine Ah, cabine é importante mostrar, né? Aham Eu acho que a gente tem que vir aqui, ó Que entrou com a porta Socorro Menino O que você fez? Não fiz nada Ai, que susto Eu acho que é importante mostrar onde fica a cabine, né? E é importante mostrar pra quem? Pra quem tá do lado de fora Porque o piloto que tá lá dentro, ele já sabe que ali é cabine A gente espera que sim, né? E aí, quem tá do lado de fora tem que saber Ah, ali fica a cabine Então eu acho que tem que ser aqui, Gabi Nossa, olha que bonito Tá brilhando Você consegue ver? Ih, agora você põe seu cabeção aí Não, tá brilhando Banheiro, impossível Já é impossível usar o banheiro no avião em rias normais Ainda mais no nosso Não, no avião tem banheiro e aqui também vai ter x Sabe onde? Não, não acho uma boa Eu sugiro até outra coisa Não, não, não Ah, já sei, já sei Eu vou pro banheiro Espera Não, 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 amor Não Porque a pessoa vem aqui Meu Deus, você vai estragar a tinta do carro Ai, gente Shirley Meu Deus, sai desse avião Quando tiver lá em cima, você pula A pessoa tem que saber onde é o banheiro dentro do avião Não, não fora Mas por que daí você colocava o corpo aqui, ó? Eu sei que a pessoa poderia ir no banheiro assim, ó O banheiro eu acho que pode ser aqui Aqui aonde? Exatamente aqui E aí a gente coloca um pinico Ah, boa ideia Aí não precisa pôr o corpo pra fora É, só coloca o pinico pra fora A pessoa faz xixi no pinico e joga pela janela Foi a solução que eu arranjei Agora vamos definir onde fica a primeira classe Sim, o nosso avião Ou melhor, o nosso carroão Como ele é um pouco pequeno A gente não tem muitos assentos E são assentos muito assim, é... Vips Então é tão vip que eu vou colocar ele no lugar do piloto Não O piloto não é a primeira e segunda classe Mas eu tive uma ideia Aqui, ó Aqui, Gabi É um bom lugar pro primeira classe Não Claro que sim Aqui, ó, copiado Tudo que eu falo ele não deixa Vai ser aqui a primeira classe Porque aí a pessoa... Olha, por que que vai ser primeira classe? Porque ela tem coisas diferentes dos demais passageiros, entendeu? Então ela vai ver o quê? Ela vai ver logo o céu E quem tá atrás não vai ver direito Ah, e se você olhar pro lado não vai ver não? Vai ver de lado É igual quem tá na janelinha Ela nunca andou de primeira classe Ela acha que é primeira classe e vê o céu de frente Ela é estúpida Agora vamos sinalizar o que somos Que somos Gashi Airlines Isso, uma empresa muito séria Que precisa ser vista de fora Seriamente Aqui pode ter um, ó Isso Gashi Airlines E o outro lá na frente Pra todo mundo ver, Gabi Gashi Airlines Boa, Xiii Agora vamos só numerar os assentos E aí a gente pode começar a nossa história Mas a produção colocou seis assentos? Vocês já andaram de carro, gente? Não cabe seis pessoas no carro Então o primeiro assento vai ser do piloto Com certeza O segundo vai ser aqui, ó Boa Da primeira classe Aqui na parte de trás O terceiro assento E aqui o quarto e último assento, né, Gabi? Não é assento, não, Xiii Aqui não é assento Aqui é o lugar onde a comissária e o comissário vão preparar as coisas E eu não sento Você senta Então eu assento Vamos colocar agora as coisas dentro do avião, Xiii Isso daí põe na parte de trás, Gabi Olha só que beleza, hein? Aqui, ó Tudo isso pra comissária Ah, não Aqui é o banheiro Agora sim, bem separado O pinico O banheiro Esses travesseiros, almofadinhas e essa cobertinha Primeira classe Na segunda classe não pode ser uma almofada pra cada classe? Não, claro que não A pessoa paga mais caro é exatamente pra ter mais conforto E as outras terem inveja Todo mundo sabe disso Agora aqui, o seu uniforme e o meu uniforme E é só colocar Maravilhoso Ah, agora sim Agora eu sou um piloto dessa aerocarro E eu sou a comissária de bordo Por favor, vamos iniciar o embarque Senhor piloto, bom dia Bom dia Tenha um bom voo Boa noite Obrigado Boa tarde Você tá cansada, né? Estou bastante Você não tem ideia Vamos esperar aqui os nossos passageiros Que em breve eles devem chegar Olá Olá, boa noite Tudo bem? Olá, tudo bom? Vamos ótimo Passaporte, por favor Vocês precisam porque eu sou uma grande celebridade Eu tenho um show Tô atrasado pelo show Grande celebridade? Grande celebridade e nem tem microfone pra ele pro vídeo Está tudo certo, hein? Está tudo certo, está tudo certo Vamos iniciar, então Você pode acomodá-lo? Posso E com isso a nossa aeronave já está cheia, hein? Então eu vou até o meu local para fazer a... O que foi? Pega essa mala, está pesada De verdade Nossa, o que tem aqui dentro? Vamos ter que revistar Melhor não Não é nosso trabalho Coloca aqui, ó Aqui O senhor pode me acompanhar Que eu vou... Gente, vou deixar a sua mala aqui no banheiro, tá, senhor? Eu vou lá dirigir essa belezinha, tá bom? O senhor me acompanha, por favor Que eu vou levar o senhor... O que está acontecendo, senhor? Gabi, você está ligando o carro? É porque está embaçado o vidro aqui O senhor só toma cuidado aqui com as coisas, tá? Vem Oi? O senhor quer me derrubar do carro? Está difícil Vai, o senhor senta aí, tá? Na verdade, o meu bilhete é primeira classe, tá? Não, não é? Não, não A primeira classe é aqui na frente O senhor está enganado Cadê o... O senhor ficou com o pé preso? Cadê a ficha dele? A ficha dele Aqui, ó Gente, minha produção Eu falei para a produção que era primeira classe Ah, você falou para a sua produção? Eu vou confirmar que o senhor é um grande artista conceituadíssimo, né? Sim, sim Riquíssimo Muito dinheiro o senhor tem O senhor poderia comprar essa nave, né? Sim, sim, sim Mas aqui está segunda classe Acho que foi errado Infelizmente eu não posso São regras do meu voo Mas minha perna está muito apertada aqui Não é muito confortável Ah, mas não é mesmo Se o senhor quisesse mais conforto O senhor pegava um avião de verdade Não seria tão tonto, né? Exatamente Pelo menos me dá a mofada Não, não Isso é só da primeira classe Atenção, senhores passageiros Aqui quem fala é o comandante Gabriel Agora vamos passar todos os procedimentos de emergência Quando estiverem voando É muito importante não colocar a cabeça para o lado de fora Pois pode vir um pássaro e arrancar-lhe sua cabeça Ai Caso o avião comece a balançar muito Não entre em pânico Chame imediatamente A comissária de bordo Ela com certeza é a pessoa preparada para te deixar com mais medo Não, eu ia falar tranquila Não dá liga não Nossas comissárias são treinadas diariamente Lembrando que hoje é o primeiro dia Atenção, apertem o cinto Que nós vamos partir Nunca, jamais, toquem no cinto Isso pode ser perigoso Deixe onde está Todos de cinto Atenção Preparar para voo Deixa eu só ver com o piloto Porque às vezes não vem mais gente E aí talvez a gente pode fazer um upgrade no seu assento Tá, só vou verificar com o piloto Só um minutinho Bem, vamos... O que está fazendo aqui? Ah, então eu vim perguntar porque tem um moço lá que ele disse que tinha comprado primeira classe Não é mentira Ele veio só, sabe, tipo todo glamouroso e não sei o que, mas... Aí eu vim perguntar se de repente pode trazer ele para cá Ah, fala para ele que não Ordens do piloto Que é para ele ficar lá, tá? E você também fica do lado dele Que já já a gente vai pousar Não, é... Nem as redes subidas Como chama? Decolar, decolar Isso Tá bom Eu conversei lá com o piloto e parece que não vai ter jeito mesmo Mas nem uma mofadinha, né? Vamos decolar Só um minutinho Pergunta assim, nem uma mofadinha ele pode levar Eu te ouço lá de trás Ah Se quiser falar ali atrás, eu já consigo ouvir Ai, gente, graças a Deus que meus pernas estão acabadas já Volta lá atrás, tranquiliza o rapaz Que já vai decolar e eu preciso que você faça todo o atendimento, tá bom? Tá Entrega a coisa Eu não sei, eu sou piloto, não sei o que você faz Atenção Silêncio Pois eu preciso de concentração para fazer esse avicarro subir O senhor gostaria de alguma coisinha? Não, silêncio Vamos subir, é um momento sério, gente Incline o seu banco Incline o banco Incline o banco Dá licença, incline o seu banco E vamos subir O que é isso? O que é isso? O senhor disse deitar Ah, eu tô ajudando aqui o pessoal Uh, estamos subindo? E aí? O que é isso, Gabriela? Nossa O que é que foi? Subi rápido, hein? Nem senti Pra falar a verdade E o ouvido? Entupiu? Não O meu entupiu Subiu muito rápido, gente Atenção Modo cruzeiro ativado Cruzeiro? Opa O que eu tô fazendo aqui? Tá tendo uma boa viagem? Mais ou menos Legal O senhor quer alguma coisa aqui? Não é só da primeira classe, não? Eu ia falar que era Mas o senhor estragou minha piada Pode escolher Escolhe Eu quero uma É da primeira classe Tá? Agora é que? Essa é que se faz O senhor gostaria de um refrigerante? Gostaria Por favor Obrigado Não, não Desculpa, eu sou piloto Eu sou autoridade máxima dentro desse avião Não, mas ele quer um refrigerante Qual que o senhor quer? Eu prefiro Fanta Eu quero a Fanta Eu vou levar as duas Tô com uma sede Ai, eu que vou tomar essa daqui Ah, você é da primeira classe? Sim, eu comprei o bilhete em primeira classe Ai, cadê o seu bilhete? Eu entreguei pra vocês lá no embarque Ai, perdi Vocês perderam meu bilhete? Mas acho que não tava escrito primeira classe, né? Tava escrito primeira classe? Eu não lembro do senhor Desculpa Você não lembra de mim? Não lembro É que são tantos pacientes que eu trago aqui Ah, tô vendo que o... Passageiros, o senhor piloto São tantos passageiros que não lembram do seu rosto Entendi É que o avião tá muito cheio, né? Então é muita gente Entendo Mas eu só queria saber quem tá pilotando o avião Porque eu tô com um pouco de medo de estar aqui É mesmo? Não, eu tô um pouco aflito É que ele põe no... No cruzi Aí ele vai sozinho, entendeu? Então, mas eu não tenho certeza Se eu cliquei no botão do piloto automático Acho melhor o senhor vendo Vou dar uma checada É bom Porque ele falou que eu até... Nossa, olha Não, acho que é bom checar, né? Vou dar uma checadinha Assim que eu ir no banheiro, tá? Vou no banheiro Se tiver algum probleminha Você comanda lá? Sim Se tiver alguma coisa atrapalhando o banheiro É a mala dele, viu? Tá Mas você põe o pinico em cima da mala Tenta não derrubar nada Da minha mala não Desculpa Eu sou piloto Ele sabe o que ele tá fazendo Deixa que eu vou ver lá se tá tudo bem, tá? Tá fazendo uns barulhos estranhos no avião Vê se tá tudo bem lá Uhul Cuidado, ó Opa, opa, opa Cuidado Cuidado, tá? Cuidado Qualquer coisa joga pela janela Opa O que eu tô fazendo? Tô pilotando Tô dirigindo Gente, cuidado Segura aqui Ai, não Cago Desculpa Você podia avisar o comissário que eu precisava usar o banheiro agora? Eu vou acionar Porque eu não posso fazer esse trabalho, eu sou o piloto Assumindo, você avisa ela que eu preciso usar o banheiro? Porque se eu fosse o comissário, eu até poderia te indicar onde é o banheiro Mas é que eu sou o piloto Muito obrigado Tá, eu vou chamá-la Tá certo, obrigado, viu? De nada, eu tô aqui pra dar atenção pro senhor Ah, sim Então se tiver alguma coisa incomodando, senhor, pode me falar A comissária no comando tá me incomodando um pouco, velho É, ela é maluquinha essa comissária, tem que ver Eu acho que o piloto também, né? Eu sou autoridade máxima Não tá aparecendo, porque quem tá no comando é ela Desculpa Se você me ofender mais uma vez, eu vou ter que pedir pro senhor descer Como que eu vou descer daqui? Pois é, não temos paraquedas Ela tá dormindo, a comissária tá dormindo Eu vou averiguar Por gentileza Deixa Ai, que falta muito, gente Gente, não Aí não, aí não Aí tá errado Comissária Oi, onde eu tô? Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Dormindo de verdade Não pode dormir assim Por quê? Porque eu também preciso de uma coberta Ai, que o senhor quer ficar aqui com o terceirinho? Ali, ó, por isso que não dava pra entregar pra ele, né, seu piloto? Porque senão a gente ia ficar só com um, né? Não, não, não Não, não Você não pagou a primeira classe Não pagou Solta isso Solta Solta Caiu alguma coisa aqui O que que ele... Ah, como? Gente O que aconteceu? Você viu o que ele fez em você? O quê? Jogou a almofada em você Ei Eu não fiz nada, não fui eu Você não joga a almofada em... Isso mesmo Derrubei de novo aqui Ah, parou Que isso? Não Gente Eu vou derrubar ele Eu vou jogar ele desse avião Eu vou jogar ele do avião Eu preciso do banheiro Ah, eu esqueci disso Eu esqueci desse detalhe O moço tem que ir no banheiro É que eu... Joguei o pinico fora Não, não entendi Joguei o pinico fora Você jogou o pinico fora? Joguei Ai, gente O pentado Engraçado que a gente tá tão perto falando alto e ele não escuta Na verdade eu tô ouvindo tudo, viu? Ah, você tá ouvindo? Moço É Desculpa Não dá pra fazer Mas a gente já vai pousar É, já vai pousar É, seis, sete horinhas e a gente já tá descendo Aham Tá? Porque você sabe que vai mais devagar, né? Se você tivesse pego um avião de verdade Quarenta minutos você tava lá Agora com avião carro Aham Aviarro Carvião Mas ó, o senhor pode fazer o seguinte Faz na janela Que foi o que eu tinha sugerido até Aham Naquela janela é melhor, né? Não, melhor não O senhor sabe segurar? Quando o senhor tem, hein? Ih, gente Olha agora que eu vi O que? Cara, você não veja o avião tá descendo Ah, deixa que eu pouso Põe pra cima Eu pouso Eu pouso Ó, faz assim Vai tirando o pé da embreagem lentamente Enquanto isso se acelera Porque não tem mesmo embreagem esse aqui Sim No avião não tem embreagem? Gente, como ele vai fazer esse pegamento? O senhor não tinha um tio piloto? Meu tio é piloto Eu pensei que quando a gente tinha um tio piloto A gente também já virava piloto Porque tá no sangue, né? Eu também Eu também achava Dá seta então E desce Seta é sempre importante Aham Seta pra baixo Pra baixo Ah, não tem também Não tem seta pra baixo? Ah Ah, gente Você acha que o carro tá muito pesado? Tá, bastante Principalmente por causa da mala dele Que trouxe uma maluma pesada A gente vai te fazer o seguinte Vamos fugir e deixar o paciente aí Ele é um passageiro Tá, doutor? Eu confundo Doutor, desce por aí ou desce por aqui? Tá bom Gente, shh A gente só vai lá fora É rapidinho A gente vai ver um negócio na asa É um negocinho aqui Não esquenta não Não, gente Não, aqui não Ai Que isso, cara É como se eu tivesse pulado de paraquedas Acabou Muito bem, pessoal A gente espera que vocês tenham gostado demais dessa história Escreve nos comentários Outras transformações que vocês querem ver aqui no canal Muito obrigado, família Gachi Por mais um vídeo E a gente se vê no próximo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho